Vamos lá, gente. Temos aqui os senhores NCT 127 ensaindo a coreografia para a música nova deles, A.O., que foi produzida pelo Troop Killas. Sim, o grupo de DJs e produtores musicais brasileiros ajudou na produção dessa música. E bora ver a coreografia, né? Só bora. Vamos! Mano, eles estão usando bem demais a própria marcação de ritmo do instrumental como elemento para a coreografia. Olha, olha. Tá. Tá. Nossa, esse slide! Mano, a execução dos caras tá num nível absurdo! Mano, eu tô hipnotizado com o Footwork. Aqui, dessa coreografia. Principalmente no refrão. É muito detalhe nas pernas, brother. Principalmente nos pés. Que negócio absurdo! No! E esse giro com leve dele... Oh Que isso Moleque, o que essa coreografia deve cansar, velho Eu não tô conseguindo tirar os olhos dos pés dos meninos, velho É muito micro-movimento, bicho Caraca Bom glide Foca na perna deles Tá, agora aquele momento que é bom pra respirar, né? Geralmente quando tem esse momento pra respirar numa coreografia Que dá aquela aliviada É porque o que vem logo em sequência Sobe de patamar Será que é isso aqui também? Ô Mark Que porra é essa, fi? Bicho Uma hora de treino de perna dançar essa música uma vez Uma hora de treino de perna Fácil Moleque, a execução desses caras A precisão dos movimentos vai se ferrar, velho Que bagaça é essa, velho? Gente Mano Ô O pessoal lá do YouTube deve tá incrédulo, tá ligado? Meu Deus do céu Três vídeos seguidos no NCT com morando elogiando os meninos Acontece, tá, chat? Acontece, gente Sabe? E essa Se Esse react Não provou pra vocês Que eu sou, tipo Só honesto e sincero Com relação a qualquer música que eu escuto aqui Eu não sei mais o que provar, tá ligado? Porque eu Se eu realmente Não gostasse dos caras Eu ia tá aqui noventando uma porrada de loucura Pra criticar Pra falar mal Pra reclamar Mas ó Ó essa sequência Foi só uma sequência abençoada Né? Foi o Dance of Practice de Two Baddies Aí depois O MV de Yo E agora a coreografia Isso aqui tá, ó Uma delicinha Literalmente A coreografia Ela é feita pra prender a sua atenção Nos pés de quem tá dançando Porque é muito detalhe É muita Não Tá na hora de não Bagunçante Tudo tem limite Bagunçante Sticker não Yukura Sticker só me causa trauma, velho É só desconforto Os meus ouvidos se sentem Muito desconfortáveis Ouvindo Sticker, cara Aquela flautinha é muito maldita Aquela flautinha Aquela flautinha desafinada Ela ativa certos gatilhos Que eu não sei descrever, velho Não dá Lembrei do Super Reagindo Mano, o Super Reagindo Sticker é maravilhoso, cara É incrível O Super Reagindo Sticker Ah, caso você não saiba Quem é Super, gente O Super é um ex-proplayer de Overwatch E atual streamer de Overwatch Mas variedades Ele joga alguns outros jogos também E aí alguém foi lá Deu uma donate Pra ele reagir É uma experiência Se você não tá preparado Se você não gosta Quando algo lançado Pelo NINCT me incomoda Não veja esse vídeo, tá bom? Porque Eu dei boas risadas Com todo respeito Gente, você que também Desse vídeo no YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau